Opa, tudo bem? Todo cristão traz consigo a ideia de que algumas pessoas irão para o céu e outras para o inferno após a morte. Sendo assim, o crente tem sobre seus ombros o peso de que a humanidade precisa tomar conhecimento do evangelho para justamente carimbar o seu passaporte para o céu e impedir assim o trágico destino de passar a eternidade ardendo em um lago de fogo e enxofre. E o conceito de salvação baseado em céu e inferno é um dos dogmas fundamentais do cristianismo. Aliás, todo edifício religioso cristão está fundado sobre essa ideia de que após a morte, alguns irão para o céu e outros tantos irão para o inferno. E por sinal, de acordo com a maioria dos evangélicos e católicos, é muito maior o número daqueles que irão para o inferno do que daqueles que vão para o céu. E são infindáveis as discussões teológicas acerca de como se processa essa salvação, onde o próprio termo salvação já carrega implícito o fato de que seremos transferidos desse mundo para um suposto céu. Enfim, na teologia existem quatro teorias a respeito dessa questão da salvação. Ou se você preferir, quatro teorias diferentes para mostrar quem são as pessoas que vão para o céu e as que, infelizmente, irão para o inferno. A primeira teoria é a da eleição ou predestinação praticada pelos calvinistas. Essa teoria afirma que toda a humanidade já nasce condenada a ir para o inferno, já que todos nós descendemos de Adão, que foi o grande responsável pelo pecado original, que condenou toda a raça humana. Mas Deus, na sua sabedoria, elegeu para a salvação alguns. Entre todos os que já estavam condenados ao inferno, Deus resolveu resgatar um número limitado de pessoas, que são justamente os eleitos ou predestinados. Então, segundo os adeptos dessa teologia, o evangelho deve ser pregado a todos, mas apenas aqueles que foram previamente eleitos por Deus serão salvos. A segunda teoria, que é a mais comum, é chamada de arminiana. É a teoria de que serão salvos apenas aqueles que ouvirem o convite de Deus para a conversão, se arrependerem dos seus pecados e se entregarem para Jesus, o aceitando como o seu único Senhor e Salvador. Então, de acordo com essa teologia, toda a humanidade está condenada ao inferno, mas os portadores da verdade do evangelho, eles devem pregar esse evangelho e todo aquele que crer será salvo. Ou seja, na primeira teoria, a prerrogativa da salvação é divina, é Deus quem escolhe. E nessa segunda teoria, a prerrogativa da salvação é nossa. Nós ouvimos o evangelho, ouvimos o convite de Jesus, e se caso crermos, estamos garantidos no céu após a morte. A terceira teoria, eu costumo falar que é a do pessoal mais político, pois eles não querendo conflito com ninguém, eles misturam as duas teorias, né? Essa teoria é a da eleição pela pré-ciência, isto é, Deus, por ser onisciente, já sabe quem vai escolher ser salvo. Sendo assim, já sabendo quem vai aceitar o chamado de Jesus, Deus elege justamente essas pessoas para serem salvas. Tipo, a gente escolhe, mas Deus também elege, e aí, fim da discussão, ninguém mais precisa brigar. A quarta e última teoria é a chamada universalista, que prega que Deus, por causa de Jesus, elegeu toda a humanidade para a salvação. É a teoria que vai compreender que, assim como o pecado de Adão condenou toda a humanidade, o ato de obediência de Jesus, que o levou à morte na cruz, justificou e redimiu toda a humanidade. Por isso, todas as pessoas serão salvas por causa de Jesus. Você há de convir comigo que essa é a mais bacana, pois todo mundo está garantido no céu. Esses quatro conceitos de salvação só existem porque a Bíblia dá margem para que todas essas teorias sejam coerentes. E o grande problema da religião é justamente esse. Cada segmento religioso elege determinada teologia para seguir. E assim, escolhe um conjunto de textos bíblicos que corroboram com a sua construção teológica. Mas o problema é que se colocarmos outras passagens bíblicas nesse conjunto, nesse esqueminha de textos selecionados, coloca em xeque a veracidade de todo o esquema teológico. E é por isso que surgem as divisões no meio religioso com suas inúmeras doutrinas diferentes. Se você ler na Bíblia, por exemplo, passagens como pregue o evangelho a toda criatura e todo aquele que crer será salvo, ou Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que crer nele não pereça. E se você ler também se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo. Ou seja, todas essas passagens constatam que a teoria da salvação certa é a dos arminianos que diz que devemos pregar o evangelho e somente aquele que crer e aceitar Jesus é que será salvo. Mas se desconsiderarmos esses versículos e lermos outros como Mateus 4 onde Jesus fala que quando chegar perto do fim surgirão falsos messias e por isso os eleitos serão enganados. Se lermos 2 Timóteo 2 que Paulo fala que sofre por amor aos eleitos para a salvação ou Atos 13 que está escrito que o evangelho foi pregado e creram todos os que haviam sido eleitos para a salvação. Diante desses versículos chegamos à conclusão de que são os calvinistas com a sua teoria de que Deus elege alguns é que estão corretos. Aí a favor dos universalistas que são aqueles que acreditam que toda a humanidade será salva temos a primeira carta de Paulo a Timóteo no capítulo 2 versículo 4 se eu não me engano onde diz que Deus é o nosso Redentor e Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Em Apocalipse diz que todas as nações da Terra estarão sobre a luz da Nova Jerusalém e que todas as pessoas serão governadas pela Nova Jerusalém fala também que chegará o dia em que todos os joelhos se dobrarão diante de Jesus em Apocalipse 18 diz que quando a grande Babilônia for destruída a cidade estará vazia não haverá pessoas na cidade o fato é que no meu entendimento quem ama a Deus de verdade tem em seu coração o anseio mesmo de que todas as pessoas sejam salvas tem o desejo de que o mundo inteiro vá para o céu e por isso eu não julgo os universalistas pois se o nosso coração for realmente tocado por Deus só nos resta anelar para que o inferno esteja vazio até porque a obra destrutiva de Adão não pode ser maior que a obra redentora de Jesus imagina no fim dos tempos o diabo olhando para Deus e falando assim seu amor é muito pequeno redimiu só alguns a maioria está aqui comigo o senhor não é um Deus de amor como diziam o grande problema é que as pessoas baseiam sua fé nos conjuntos de textos bíblicos pregados na sua igreja e é justamente por isso que eu defendo ler todas as escrituras usando Jesus como chave interpretativa Jesus é que é a palavra viva de Deus e não a Bíblia Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós temos que olhar para Jesus conhecer ele a fundo conhecer a dimensão do seu amor para interpretarmos toda a Bíblia a partir disso a partir de Jesus pois a doutrina religiosa é algo frio impessoal é apenas um universo de sentido onde se selecionam alguns textos bíblicos e eliminam outros agora há uma coisa uma coisa é certa e uma coisa é muito certa e clara no Evangelho e não abre espaço para divergências em um aspecto o de que somos salvos por causa da graça de Deus e não por causa dos nossos atos e merecimentos em João capítulo 6 Jesus diz que ninguém vem a mim se o Pai não trouxer então segundo esse versículo o próprio Jesus fala que é Deus que nos faz crer ou seja você só pode crer no Evangelho se Deus te conceder a fé em Efésios capítulo 2 diz que somos salvos pela graça por meio da fé e a fé não vem de vós é dom de Deus em João 16 Jesus fala que o Espírito Santo que nos convence do pecado da justiça e do juízo ou seja crer não parte apenas de um processo racional individual tem a influência do Espírito Santo é o Espírito Santo que nos guia a toda verdade e a passagem mais enfática está em Coríntios 12 onde o apóstolo Paulo fala que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for conduzido pelo Espírito Santo diante disso eu creio assim sem medo de errar que a prerrogativa da salvação pertence a Deus e não a nós mas todas essas quatro teorias que eu expliquei elas convergem em um ponto fundamental todas elas são unânimes em um imperativo o de que só Jesus salva o de que todos somos salvos por intermédio de Jesus Cristo por isso independente de qualquer coisa na mensagem do Evangelho está revelado o poder de Deus para a nossa salvação e na minha opinião é muito limitado acreditar que somente quem ouviu falar de Jesus é que será salvo pois na história do mundo milhares e milhares de pessoas morreram sem sequer ouvir falar em Jesus mas o que é inegável é que qualquer pessoa que for salva independente se conheceu Jesus ou não só terá sido salva por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e da sua ressurreição ao terceiro dia sendo assim não importa qual das quatro teorias esteja correta não muda na maneira como devemos conduzir a nossa vida a pregação do Evangelho continua sendo de suma importância e todos nós que cremos devemos continuar apresentando o Jesus o Jesus da salvação para as pessoas convidando-as a recebê-lo como seu salvador independente das construções teológicas que são feitas sobre como se processa a salvação agora de tudo isso que eu expliquei o que de fato está errado é esse conceito de salvação completamente medieval baseado em céu e inferno é nisso que mora o grande equívoco para mim de todas as passagens das escrituras que melhor define nossa salvação está em Romanos 8 e eu vou ler para você aqui na Bíblia então acompanha comigo Romanos 8 do versículo 28 a 30 pois sabemos que todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus daqueles a quem ele chamou de acordo com seu plano porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus ele também separou a fim de se tornarem parecidos com seu filho ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos assim Deus chamou os que havia separado não somente os chamou mas também os justificou não somente os justificou mas também repartiu a sua glória com eles a primeira lição que Paulo nos ensina nessa passagem é que a prerrogativa de salvar de fato pertence a Deus pois é Deus quem chama é Deus quem justifica e é Deus quem glorifica todo o processo é Deus quem faz Deus não só criou o mundo mas também o redimiu a cruz ela estava estabelecida antes mesmo da criação de todas as coisas por isso não é você que cumpre critérios para ser salvo é Deus quem salva o segundo ponto e o mais importante nessa passagem é que o propósito da salvação é a nossa transformação é a nossa identificação com Jesus Cristo filho de Deus você percebe que o apóstolo Paulo nessa passagem ele não menciona céu e nem inferno o que fica claro aqui é que ser salvo é ser transformado a imagem do filho de Deus por isso o nosso destino não é um lugar o nosso destino não é um ambiente o nosso destino não é um outro espaço de vida o nosso destino final é uma pessoa é Jesus Cristo a salvação é nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo de uma forma que Jesus seja o primeiro entre muitos irmãos a salvação não tem a ver com o lugar que você vai depois de morrer a salvação tem a ver com o tipo de ser humano que você é esse processo de transformação começa agora a partir do momento que que conhecemos Jesus né e assim perseguimos ser como ele buscamos ter o seu caráter e lá no final é no dia da nossa da nossa ressurreição essa salvação será completa pois nosso corpo mortal e corrupto será revestido por um corpo glorificado e imortal só seremos completamente salvos quando participarmos em plenitude da natureza divina Deus criou o homem a sua imagem e semelhança mas o pecado rompeu com isso né ficamos separados de Deus e perdemos a nossa identidade por isso através de Jesus podemos voltar a condição de homens feitos a imagem e semelhança de Deus e é nisso que se resume a salvação e essa verdade dá um novo sentido a toda a nossa experiência religiosa pois temos que nos atentar mais em saber que tipo de ser humano somos né que tipo de ser humano estamos nos tornando uma vez que entendemos que o propósito de Deus ao nos chamar não foi nos levar para o céu foi nos transformar a imagem de Jesus nessa passagem quando Paulo começa falando que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus esse bem diz respeito justamente a nossa transformação é para sermos uma pessoa melhor que tudo vai cooperar e o Espírito Santo é quem nos guiará nesse caminho de transformação basta abrirmos nosso coração e deixar Deus agir bom esse foi o recado dessa semana ficou um pouquinho longo espero que você tenha gostado se você gostou curte aqui o vídeo é importante você curtir compartilha esse vídeo aí nas redes sociais se inscreve aqui no canal para receber aí os próximos vídeos e eu vou deixar aqui no fim da descrição alguns vídeos que complementam esse vídeo sobre céu inferno salvação valeu